Como é que está a situação aí nessa segunda-feira? Como é que começou a semana aí em Porto Alegre, hein? Na verdade, durante o final de semana e na sexta-feira tiveram bastante protestos pela cidade. Hoje, acredito que está até um pouco mais calmo pela questão da sequência dos vídeos. Mas agora tudo vai ser apurado para entender melhor a situação. Até foi uma questão de protestos na rede Carrefour, no Brasil todo, especialmente também em São Paulo. E na véspera do Dia da Consciência Negra foi uma questão lamentável. O teu pai, doutor Itaguaci Meireles, não sei se deve estar lhe ouvindo, mas ele é advogado especialista na área do direito penal. Eu até quero agendar uma entrevista com ele, porque realmente o fato, as imagens são chocantes, né, doutora Priscila? Não sei nem qual é a interpretação do doutor Itaguaci, mas o que me espanta, um advogado de defesa de um dos bandidos, disse em entrevista que foi um acidente, foi um acidente, que não houve intenção de matar, não houve dolo, não houve nada disso. Veja bem, cinco minutos impiedosamente apanhando. E o cidadão disse que não foi por dolo e sim por um acidente. Eles têm o direito de defesa, é claro, mas as imagens falam muito mais do que a tese da defensoria. Doutora Priscila, vamos falar de décimo terceiro salário. Novembro está indo, dezembro está chegando. Primeiro, começar com o calendário normal. Vamos supor uma pessoa que trabalhou normalmente no ano 2020, mesmo em meio à pandemia. Qual é o calendário de pagamento? Tem 50% em novembro ou não tem? Ou é tudo em dezembro, hein? Na verdade, existe uma situação que tem o adiantamento, né, do décimo, do décimo terceiro, que é feito entre os meses de fevereiro até novembro. Se for feito o adiantamento, até 30 do 11, que é a primeira parcela. E aí a segunda é até dia 20 de dezembro. Esse é o calendário normal. A não ser o pessoal que peça para ser junto com as férias em janeiro. Então, há o adiantamento entre fevereiro até novembro, até dia 30. 50% tem que ser pago até 30 de novembro? Isso, exatamente. Seria uma... O adiantamento é a parcela inicial, a primeira e a segunda, até dia 20 de dezembro. Tá certo. Bom, vamos em frente. O que interessa mesmo é essa questão aí, ficou... não sei se ficou dúbia ou não, mas quem teve o contrato suspenso? Empresas suspenderam o contrato por 30, 60 dias. Como é que fica o décimo terceiro desse trabalhador, hein? Na verdade, aqui a gente tem uma lacuna legislativa. Tanto o governo federal quanto o legislativo federal, provavelmente, quando houve a questão de vamos trazer o benefício emergencial para os empregados, vamos fazer redução de salário, jornada e também contrato, suspender o contrato, provavelmente não pensaram que ia se perdurar por tanto tempo. Ou seja, não houve modificação, tanto na lei do décimo terceiro, quanto em relação às férias, dessa situação. O que isso significa, então? Que não tem nada sobre essa questão de como vai ser feito o pagamento para o pessoal que teve o contrato suspenso. Aí, nessa semana passada, acredito que no dia 17 de novembro, a Secretaria do Trabalho, que é do órgão do Ministério da Economia, trouxe uma nota técnica. O que seria uma nota técnica? Como ela acredita que os empregados e empregadores devam adotar o pagamento nessa situação? Não é vinculante, a proposta não é vinculante, ou seja, se o empregador não quiser adotar, ele não precisa ser obrigado. Mas, para trazer uma maior segurança, houve também uma outra situação em relação ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, pensando no benefício do empregado, ele alega que, por mais que tenha o contrato suspenso, o empregador tem que pagar o décimo terceiro com o valor cheio, com a verba total. Independente, é como se não tivesse havido suspensão contratual, como se o empregado tivesse continuado exercendo a profissão dele durante o período. Em relação à Secretaria do Trabalho, ela já entende diverso. Ela disse que tem que ser considerado o número de meses trabalhado, porque é com base no tempo de serviço efetivo. Então, tem essas duas nuances. Mas qual é delas? Qual é que vai valer? Exato. Nenhuma exatamente vai... Se sobrepõe a outra. Qual seria a melhor sugestão pessoal, minha? É... Se o empregador tem condições de pagar, que não vai afetar a saúde financeira da empresa, que se valha pela questão de pagar o contrato cheio. O valor todo, como se não tivesse havido o contrato suspenso. Pelo contrário, se não tivesse essas condições, inclusive sugire que seja feito um acordo coletivo com a categoria profissional, para que diga que não teve condições e que não vai poder fazer o pagamento nesse período. Ou seja, aí vai fazer aquele pagamento apenas proporcional, como se tivesse havido uma dispensa sem justa causa. Só vai considerar os dias, os meses, efetivamente trabalhados. Se eu fico com o contrato suspenso por dois meses, por exemplo, eu só vou ter dez dozeavos de décimo terceiro. Então, a sua tese é fatiar o décimo, é isso? É. No caso, se a empresa não possui condições de pagar. Caso ela tenha condições financeiras, a minha sugestão é mais segura para dar, como se não tivesse havido o contrato, a suspensão contratual. A senhora está em tempo real aqui comigo no estúdio, viu? Estou lhe acompanhando. Isso. Estou lhe acompanhando em tempo real. Estamos nos vendo. A nossa equipe aqui é nota dez. Doutora Priscila, vamos agora conversar frente a frente. Como é que fica a situação? Uma é a do contrato suspenso, que a senhora deu duas alternativas. A outra é quem teve redução da jornada de trabalho e também redução no salário. Como é que fica, hein? Isso. Nessa situação, tanto com base no parecer do Ministério Público do Trabalho e também com base na nota técnica da Secretaria do Trabalho, entende-se que não tem redução. Se paga, a parcela é cheia, independente se reduziu a carga, porque a pessoa seguiu trabalhando durante aquele período. Ela não fica em casa. Porque o contrato, a suspensão contratual, pressupõe que ninguém trabalha, ninguém recebe, não tem tempo de serviço e também não se paga o FGTS. Por isso que tem essa diferença em relação às duas situações. No caso da redução, a pessoa que trabalhava oito horas passou a ir seis, passou a ir quatro, mas continuou indo no emprego. Então, entende-se que paga o valor cheio. Bom, vamos avançando. A senhora falou do décimo terceiro. Nessa mesma situação, nesse mesmo cenário, para quem vai tirar férias, como é que fica? Também é proporcional? Depende também. É, depende das duas situações. No contrato, na suspensão contratual, da mesma forma, tem essas duas divergências. Se a pessoa que tinha tirado, por exemplo, as férias equivalem... Há férias quando se completa 12 meses de trabalho, para fazer o cumprimento do período aquisitivo. Isso significa que, se o contrato está suspenso, não se contou como tempo de serviço efetivo para a Secretaria do Trabalho. Ou seja, a pessoa não vai ter direito de férias, porque durante dois... Naquele meu exemplo anterior, durante dois meses é como se ela não tivesse prestado nenhum tipo de serviço, porque essa é a função da suspensão do contrato. Então, ainda trabalhou dez meses, ainda faltam dois para compensar o período aquisitivo. E, em relação à redução, é diferente, porque a pessoa só reduziu a jornada. Então, ela tem direito às férias integrais, por mais que tenha diminuído o número de carga horária e também reduzido o salário. Na questão da redução, a senhora acha que é férias integrais, é isso? Isso, exatamente. Uma dúvida que vai existir em relação às férias integrais com relação à redução é o pessoal que vai ter o trabalho reduzido na época da concessão das férias. Por quê? Porque as férias se pagam a remuneração com base na época da concessão. Se eu vou tirar férias com o salário reduzido, em tese meu salário está mais baixo. Então, ainda assim, nessa situação, recomendo que se pague com base no salário integral, sem considerar a redução. Doutora Priscila, tenho algumas perguntas aqui de ouvintes. Por exemplo, bom dia, quem é servidor público estadual recebe quando o décimo terceiro? Aqui eu acho que ele entra no parcelamento, não? É, na verdade, servidor público estadual não está dentro da medida provisória 936, que se transformou na lei 14.020, né? Ele tem regra própria. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Sobre o décimo terceiro, o pagamento é sobre o valor total do contra-cheque ou sobre o salário base da categoria? Deu para entender? Deu para entender? Sim, o décimo terceiro, ele é com base no valor do salário de dezembro. Essa é a base dele. Então, não é nem do contra-cheque, nem do salário básico. Depende de quanto que o empregado vai receber no mês de dezembro. Em tese, sim. Se a gente, vamos lá, temos o piso da categoria, vai obedecer, então vai ser com base todos os meses, se for a mesma coisa. Mas se houve um reajuste salarial, ou se tem uma bonificação extra no final do ano, ou prestou mais horas extras, vai ser com base no salário de dezembro. Como é que fica a situação dos trabalhadores que têm insalubridade, por exemplo? Se tiver um contrato suspenso por um determinado período, o décimo terceiro é calculado sobre a insalubridade que não foi paga ou não? Não, na verdade, se ele teve um contrato suspenso em tese pela Secretaria do Trabalho, ele não receberia o décimo terceiro nesse mês da suspensão. Se for pela questão do Ministério Público, com base no Ministério Público do Trabalho, aí vai entender que vai ter que contar esse período. Daí sim, daí abarca a insalubridade. Os trabalhadores, eles podem fazer um contrato, um acordo entre empresas e empregados para negociar as férias para quem teve o contrato suspenso? Podem. Podem? Podem. Como a gente está trabalhando aqui com uma lacuna legislativa, sim. Inclusive, a nota técnica da Secretaria do Trabalho já menciona isso, já traz essa possibilidade. Com três possibilidades, na verdade. Traz a possibilidade do acordo coletivo, que é entre o empregador e a categoria profissional. Também o acordo individual, que é entre o empregado e o empregador. E também por decisão apenas do empregador. Mas traz as ponderações quando é benéfico. Tenho que frisar isso. Como, por exemplo, eu tenho o contrato suspenso, mas o meu empregador quer me pagar o décimo terceiro considerando o tempo de suspensão. Isso é benéfico. Então, pode ser com base só no empregador. Eu não preciso trazer o empregado ou, enfim, a categoria para dentro dessa situação. Agora, na situação em que aquela empresa não tem condições financeiras de arcar com esse período que ficou suspenso o contrato, por exemplo, eu recomendo que busque um acordo coletivo. Tem um ouvinte aqui que está dizendo, ele diz que está afastado desde janeiro e ele quer saber se recebe o décimo terceiro inteiro. Provavelmente esteja aí recebendo o INSS. Ele não diz por que está afastado, mas deve estar. Deu para entender a pergunta? Provavelmente não. Provavelmente não vai receber pela questão de que ele está afastado. O contrato dele não está contando com o tempo de serviço. Mas, na verdade, resta saber o motivo do afastamento. Tá bom, então. Tem um ouvinte na linha, só pode ouvi-lo, por favor. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é que está falando? Fátima. Pois não, Fátima. Qual é a pergunta? A pessoa que tira as férias trabalhando, como é que fica o mesmo valor do salário? Como é que é? Trabalha, mas está em férias? Sim. Tira as férias trabalhando. Acho que até é meio ilegal. Tem uma parte que a senhora pode negociar, mas não todas as férias. Como? Se a senhora está em férias, está em férias. Não pode estar trabalhando. Não. As férias, vendida. Ah, vendida. Só tem... Pelo que eu sei, deixa eu ver, a doutora Priscila vai informar. Me parece que é dez dias que pode ser vendido. Mas ela vai lhe responder, tá bom, dona? Obrigado por ter ligado. Doutora Priscila, como é que é essa história de venda de férias? Pode o trabalhador vender uma parte de férias e o empregador é obrigado a comprar essas férias ou não? Sim, pode sim. É um terço das férias que pode ser vendidas. No caso, se tu tem direito a 30 dias, tu vai ter, nesse exemplo que tu mencionaste, direito a dez dias de abono. Ou seja, que eu vou vender as dez dias. Mas tem que ser feito antes de terminar o período aquisitivo para começar o período concessivo. E sim, é obrigatório para o empregador comprar. Rafael, Rafael, chega mais aqui. O Rafael tem uma pergunta, tem um ouvinte aí também no telefone. O assunto é muito interessante, hein, Rafael? Bom dia. Bom dia. São várias ligações chegando à nossa redação. Então, a gente tenta selecionar algumas para ir para o ar aqui. O ouvinte perguntou sobre o terço de férias. Quem não recebeu ainda? Até quando é o prazo? Um terço de férias. Isso. Deu para entender a pergunta, doutora Priscila? Sim, mas na verdade, um terço de férias, ele tem que ser pago no mesmo momento em que ele recebe as férias. Não tem um prazo. O prazo é junto. Se eu vou receber férias hoje, eu tenho que receber também o terço constitucional de férias. Se está recebendo posterior, ele vai ter que receber em dobro porque já está atrasado. Ah, se pagar depois, tem que pagar em dobro. Exatamente. Bem explicado. Atenção, não deixe de pagar um terço aquele de férias. Tem que pagar porque senão depois dobra. Tem um ouvinte no telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Ele é Tânia que está falando. Pois não, qual é a pergunta? É sobre faxineira. Eu tenho uma faxineira, ela trabalha em várias casas. Aí, como é que nós fizemos para pagar esse valor para ela de décimo terço? Como é que ela trabalha na sua casa? Na minha casa e mais casas. Ela trabalha em várias casas. Ah. Como é que nós vamos fazer a ex-erronista, patroa, para pagar esse décimo? Nós demos livremente para ela uma quantia? Que cálculo a gente faz? Boa, boa pergunta. Doutora Priscila, interessante. Tem pessoas, empregadas, digamos, empregadas que fazem limpeza nas casas. Elas trabalham de manhã em um lugar, à tarde trabalham em outro, amanhã trabalham em outro e assim elas vão se virando, né? Como é que calcula o décimo terceiro, hein? Na verdade, nessa situação, eu não sei mais detalhes, mas me parece que ela é uma pessoa, uma diarista, a funcionária, no caso. Então, ela não tem direito ao décimo terceiro, porque é feito só, o pagamento só para as pessoas que são empregadas. Então, se ela quiser fazer uma bonificação, é extraordinária. Não necessariamente precisa obedecer os valores do décimo terceiro. Agora, se ela é uma empregada doméstica que vai mais de duas vezes na casa da pessoa durante a semana, aí tem que ir com base no E-Social. Tá certo. Aquele ouvinte aí, antes, que disse que estava afastado, acho que é o mesmo, ele botou a cara aqui, dizendo que recebo 30% da empresa e 70% do governo. Eu sou hipertenso. Tá, provavelmente é pela questão da redução salarial. Não, ele deve ter tido o contrato dele suspenso. Provavelmente, em uma empresa que tem um faturamento acima de 4,8 milhões. Provavelmente, essa situação, que, se eu não me engano, é uma das exceções da medida provisória que foi convertida na lei 14.020. Então, no caso dele, acredito que é suspensão contratual. E aí, se for pela Secretaria do Trabalho, ele, em tese, não recebe o tempo que ele ficou afastado como o décimo terceiro, só o período que ele trabalhou. Tem uma outra questão aqui, bem interessante, já são 9h04, é bem verdade, o tempo está correndo, eu não sei qual é a sua agenda aí, doutora, mas tem mais uma pergunta aqui. Tá, vamos lá. A maioria das empresas paga o salário no quinto dia útil, certo? Ou seja, digamos assim, paga no dia 5 do mês seguinte. Mas ele quer saber se o sábado conta como dia útil ou não, entendeu? Entendo. Depende de como ele recebe o salário dele. Se ele recebe em dinheiro, conta. Se ele vai na empresa trabalhar, o sábado dele é trabalhado e ele recebe em dinheiro. Se ele recebe por intermédio de bancos, aí, no caso, não se considera. O banco não considera? Não, a gente tem que trabalhar com o dia útil do banco. Doutora Priscila, qual é o tempo que a senhora tem aí para mim, para os ouvintes? Podemos ir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A agenda está lotada em Porto Alegre hoje? É, eu estou com bastante prazo, mas vamos lá. E os prazos são fatais, né? Eu sei disso. São. Você sorriu agora, você é a cópia perfeita da sua mãe. Eu estou lhe acompanhando o tempo real aqui. É, a sua mãe, a sua mãe está lhe ouvindo ou não? Está lhe vendo? Eu não sei, eu não falei com ele hoje de manhã ainda. Nem com o pai? Não. Mas deve estar lhe assistindo. Tem um ouvinte no telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é que está falando? A Ângela. Dona Ângela, qual é a pergunta, dona Ângela? Não, eu queria saber da advogada. Daí eu fui reduzido o meu salário. Mas no caso, eu continuei trabalhando até o período da metade desse mês. Aí eles me deram... Eu vou sair do emprego a partir do fim de dezembro. Eu tenho todos os meus direitos garantidos? A senhora teve rescindido o seu contrato, é isso? Isso. Quando que a senhora rescindiu o contrato? Foi ali por junho, mais ou menos. Mas a senhora continuou trabalhando sem carteira, é isso? Isso, direto. Tá certo. A doutora Priscila vai lhe responder. Tá bom, obrigada. Ok. Bom, na verdade, tem duas situações, então. Ela continuou trabalhando mesmo depois de uma rescisão, é isso? É, em junho, julho, foi rescindido o contrato, não assinou mais a carteira, mas ela continuou trabalhando, ou seja, ela está trabalhando sem carteira. Bom, nessa citação aqui já tem uma continuidade no emprego, né? Porque a pessoa tem que ter um hiato entre seis meses, entre um contrato e outro. Até porque o contrato dela, em tese, querendo ou não, está havendo uma ilegalidade. Ela trabalhava, deixou de ter a carteira assinada para que ela pareça de receber benefícios. Então, em tese, até julho, sim, ela tem direito a todos os benefícios. Posterior, provavelmente, ela vai ter que buscar na justiça por essa questão da continuidade contratual. Tá bom, então, doutora Priscila, qual é a tua agenda aí hoje, em Porto Alegre? Você falou que tem muitos prazos, né? A justiça do trabalho está funcionando normalmente ou não? Sim, até começaram, acho que, se eu não me engano, foi a partir do dia 28 de outubro, o retorno à atividade presencial. Só que Santo Ângelo, pelo fato da bandeira vermelha, ainda acredito que a partir de amanhã é que começa gradualmente a questão da atividade presencial aí na Comarca. Mas segue normal, é que a Justiça do Trabalho, como a Justiça Federal, é bastante, tudo eletrônico, né? A gente teve até uma questão de anexar mídias nos processos, que com a pandemia foi viável por meio de um programa criado pela Justiça do Trabalho, para que se fosse viável inserir mídias dentro do processo, que isso às vezes atrasava dependendo da situação. Então, está fluindo normalmente, apesar da pandemia. Deixa eu entender, o escritório teu em Porto Alegre é uma extensão do escritório de Santo Ângelo ou você é independente aí, hein? Não, somos aqui uma filial de Santo Ângelo. Só temos uma sede aqui em Porto Alegre e uma aí em Santo Ângelo. E você também atende casos aqui de Santo Ângelo, é isso? Sim, exatamente. Bastante coisa aí. Oi? Bastante casos aí de Santo Ângelo mesmo, em específico. Eu até normalmente vou mais vezes para Santo Ângelo, só que com relação à pandemia, esse ano eu fiquei um pouco mais, agora a partir da metade do ano, fiquei um pouco mais aqui em Porto Alegre mesmo. A senhora atende também, então, na comarca aqui de Santo Ângelo? Exatamente. E tem mais a irmã que é juíza lá no Paraná, é família só do direito, não? Exatamente, todo mundo só no direito. É tua mãe, teu pai, as duas, você e a tua irmã, tem mais alguém na família, não? Tio, tia, primo. Ih, vai, é extensiva a lista. É bem grande, né? Tá bom. Quando é que vem para Santo Ângelo, hein? Era para eu estar aí semana passada, mas acabei adiando, eu acho que agora, terminando novembro, início de dezembro eu vou. Tá bom, então. Não deixe de nos visitar aqui na Rádio Santo Ângelo, tá ok? Combinado, muito obrigada. Obrigado, doutora Priscila Corrêa. Obrigado, doutora Priscila Corrêa.